Neste vídeo de hoje eu vou trazer aqui, gente, informação trazida diretamente de empresário dele, TT. Pelo visto, situação definida, ele vai falar a respeito do jogador. Além disso, vamos trazer também informações sobre novidade na nossa Fonte Nova. Pra completar, tem situação bizarra na estreia da Copa do Nordeste em grupo do Bahia e também informações sobre o Bahia e sobre Alberto Ribeiro. Isso é muito mais e mais um vídeo aqui do canal. Bora, Bahia! Vem com a gente! Fala, nação Tricoloma. Boa noite pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje é mais um Conta do Bara, mas antes disso a gente segue aqui na missão, gente. Hashtag Bara Bahia SSTK. Estamos perto dos 51 mil inscritos. Conto com você que está me assistindo. Se não está inscrito, clique em inscrever, você já vai estar ajudando muito a gente. Não paga nada por isso. Eu estou aqui para você, para você aproveitar o cupom Bara 10 para garantir mais desconto ainda em vários produtos vendidos e entregues pela Centauro. E com novidade, gente, Mega Outlet na Centauro, até 70% de desconto. E aí você clica aqui no link fixado pelo comentário também na edição do vídeo que vai ter acesso a vários produtos de promoção. Então aproveite aí essas ofertas, porque elas são por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo o Bahia, que fechou a preparação para enfrentar a equipe do esporte e estreia na Copa do Nordeste. Está aqui, gente. Bahia fecha a preparação para o jogo contra o esporte. Veja o provável time. Depois de dois treinamentos, o Bahia está pronto para enfrentar o esporte. O jogo é amanhã, às 16 horas, na Fonte 9. Aqui tem dizendo, gente, que o CNT testou várias opções na equipe que deve ir a campo. De início, jogadores assistiram ao vídeo no auditório do CT, produzido pelo departamento de análise do clube. O audiovisual tinha informações do adversário e outros ajustes. Na sequência, já no campo, o preparador físico Danilo Augusto comandou um rápido aquecimento e, em seguida, se liderou um trabalho técnico de posse de bola em campo. Reduzido, o treinador continuou em ação e comandou um trabalho tático com o time titular. Não foi divulgado, claro. No final do treino, alguns atletas aperfeiçoaram finalizações após os cruzamentos do próprio CNT. A escalação, gente, pode ser essa aqui. Marcos Felipe, Gilberto, Canu, David Duarte e Juba, ou pode ser Rian. Meio campo que Alexandre e Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli e o ataque Biel ou Tassiano e Everalda. Alguns atletas fizeram um trabalho separado no campo 2, sob o comando dos auxiliares Leandro Del e Nelson Simões. Os volantes, resente e ACV, trabalharam na academia e fisioterapia, respectivamente. Primeiro se recupera de lesão, enquanto segundo de cirurgia, que tem sem clima de revanche. Este foi justamente as palavras, né? O Marcos Felipe, na entrevista ontem, que falou que não está com clima de revanche, não. Que o objetivo é se concentrar em que ficou no passado, o que aconteceu naquela Copa do Nordeste. Está aí, gente. Provavelmente, esse time aí, para mim, não tem muita novidade. Deixe a opinião de você nos comentários. Quem você escolheria? Se, de repente, está se mantendo no time do Lábio, no banco, enfim, né? Vamos ver como é que vai ser. Fala em Copa do Nordeste, teve lance bizarro hoje, estreia, inclusive, aqui, gente, na Copa do Nordeste. Vamos trazer aqui como é que ficou o próprio Grupo do Bahia. A situação está aqui, já teve partida hoje. Está aqui, gente, no Grupo A. O Botafogo da Paraíba venceu o Náutico por 1x0 e lidera o Grupo A. Qual é o detalhe? O Grupo B, Fortaleza, gente, venceu de virada com a América de Natal e também lidera aqui no Grupo do Bahia. Grupo B, com três pontos, venceu a partida por 2x1. Sobre isso, vamos trazer aqui esse lance, que realmente foi surreal. Vamos trazer aqui esse registro. Um lance bizarro. Está aqui o Bloco do Campos trazendo e se a repercussão está geral, gente. Não foi pênalti, Marinho cavou de uma forma teatral. A árbitra Ruthiana Medeiros da Paraíba marcou, lembrando que não tem VAR na primeira fase da Copa do Nordeste. Está aí, gente, um suco de arbitragem nacional. Foi realmente bizarra a situação. Vejam o Marinho aqui, não teve nada. Percebam aqui, ele está aí com a bola no pé. Está ali, jogador longe dele, goleiro também, ele já está pulando. Está aqui. Isso foi o marcado. Ninguém encostou nele ao teatro. Estava até então, percebam aqui, Fortaleza perdendo por 1x0. E com gol de pênalti, Fortaleza empatou e depois virou. Coisas do nosso futebol. E está aí, Marinho, com o teatro. Que deu certo, lamentável, né? A gente ainda tem aqui no futebol brasileiro. Gente que busca enganar a arbitragem e obtém êxito. Está aí, mais um lance, infelizmente, acontecido. Toda a informação que eu trago agora é sobre a Abertura Ribeiro e está a situação resolvida. E essa reportagem, inclusive, é do Rio de Janeiro. E que a gente vai trazer a versão deles a respeito dessa situação sobre a Abertura Ribeiro e despedida. Agenda impede despedida de Abertura Ribeiro com a torcida no Maracanã. Clube Meia faria um último ato aos rubro-negros no Clássico contra o Vasco neste domingo. Está aqui, gente. Vamos cancelados. A Abertura Ribeiro não terá despedida para a torcida do Flamengo no Maracanã. Antes de se transferir para o Bahia em janeiro, o meio clube onde a ídolo combinaram o retorno para o último ato aos rubro-negros no primeiro jogo da temporada no Maracanã, que será o Clássico contra o Vasco neste domingo pelo Campeonato Carioca. Mas por motivos de agenda, não será mais possível. Quando houve um combinado, tanto o Flamengo quanto a Abertura Ribeiro levaram em consideração a tabela do baiano, que não tem jogo do Bahia marcado para este final de semana. Porém, o Tricolor terá compromisso pela Copa do Nordeste neste domingo, quando recebe o esporte na Arena Fontenova. Se não houver outra saída disponível para realizar a despedida que o clube jogador pretendia para a torcida rubro-negra, uma possibilidade é que a Abertura Ribeiro ganhe uma homenagem quando o Bahia estiver no Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Está aí, gente. Situação resolvida. O Bahia está certo. O Flamengo não tem o que fazer. A verdade é essa. E o detalhe é que a tabela da Copa do Nordeste só saiu depois desse ajuste. Você vai se lembrar. Teve aquela intervenção judicial na CBF. Demorou de sair a tabela. E quando saiu a tabela, acabou que este domingo, que era destinado a esse tipo de ajuste, foi feito aí para ter o jogo Bahia Esporte. Foi definido o jogo Bahia Esporte, que vai ser amanhã na Fontenova. Dito isto, agora é seguir adiante. E o Bahia vai ter, claro, não tem como, convenhamos, né? Abre mão de seu atleta nessa partida tão importante na Copa do Nordeste. Falar em Fontenova está aqui, gente. Informação da página parceira FB Bahia City, trazendo informação de Gabriela e Gomes. Percebam aqui a foto. E está aqui, gente. Além de um carnaval em cada setor, amanhã a Arena Fontenova vai estar de visual novo, mais provisório, com a sua nova patrocinadora de Neman Rides. O letreiro novo é provisório. E dentro de um ou dois meses, o letreiro definitivo ficará pronto. A Casa de Apostas assinou um contrato por quatro anos com a Arena Fontenova, que vai até o fim da concessão atual da Arena. A Casa de Apostas vai pagar 12 milhões e meio por ano, totalizando 52 milhões de reais nos quatro anos de contrato. Está aí, gente. Um registro interessante e o que é mais importante aí, percebam vocês, o contrato é até 2028, quando termina a administração com o consórcio OAS Odebrecht, nomes antigos das empresas e com a detalhe. A tendência é que o Bahia assumindo, o Bahia assuma a administração e assuma também a Numerites. E é por isso, justamente, que o contrato teve essa limitação de tempo. Para fechar aqui no vídeo, vamos trazer aqui a informação a respeito de TT, que tem manifestação do empresário do jogador. Vamos ver aqui o que foi que ele disse, gente. A situação já é em definitivo, para depois a gente comentar a respeito. Está aqui, gente. Informação de Nicola, que inclusive é muito próximo de Pablo Muíla, que é empresário do atleta TT. Está aí, ó. Bora falar agora sobre TT no Bahia. Especulação que tem corrido muito forte depois que a imprensa turca afirmou que o TT já aceitou jogar no Bahia. TT, para quem não associou o nome ao jogador, atleta formado na base do Grêmio, com passagens por Lyon, o Leicester também esteve no futebol do Shakhtar Donetsk e atualmente defende o Galatasaray. Atleta cujo salário é de 4 milhões e meio de euros, livre de impostos por temporada. Isso significa que ele ganha 2 milhões de reais por mês, tirando toda a tributação. Essa responsabilidade fica apenas para o clube. Jogador que perdeu a condição de titular nas últimas partidas, 29 jogos, 2 gols e 3 assistências, que ele pode sair do Galatasaray, até acho provável, mas não será para o futebol brasileiro. Consegui conversar nesse sábado com Pablo Bueno, representante do TT, e a resposta sobre a pergunta do TT no Bahia foi impossível. A alegação do Pablo é de que nenhum clube brasileiro é capaz de bancar os 2 milhões de reais livres de impostos por mês de salário a que tem direito do TT. O TT quer continuar ganhando esse vencimento, até porque tem contrato longo lá na Europa, e dessa maneira vira o Brasil, embora ele já tenha sido especulado no Bahia, no Palmeiras, no Flamengo, entre outros clubes, está descartado. Segundo a tentativa recente do Grupo City com os jogadores do Pablo Bueno, alguns dias atrás houve uma conversa com o Ferreira, que acabou optando por jogar no Sumpra. Bora falar agora. Pronto, tá aí gente, eu já vinha falando sobre isso, vocês vêm acompanhando a gente aqui, a gente estava de perto acompanhando essa situação, e a gente já vem dizendo que era praticamente impossível, sendo impossível, e está agora aí. Nicola sim, gente, tem proximidade em relação ao empresário, ao representante do atleta, Pablo Bueno, ele representa a TT e deixou de forma muito clara, a questão salarial inviabiliza completamente, 2 milhões de reais por mês é enviável não só para o Bahia, mas para qualquer clube do futebol brasileiro. O Bahia até poderia pagar, condição teria, financeiramente falando, mas não vai pagar, não é o valor que justifica o Bahia investir em um atleta que não vive um bom momento, ainda que tenha aí a presente, uma boa perspectiva de futuro, mas não dá para investir nisso. É melhor, convenhamos, investir até em um outro centroavante, se Oscar Estupiã vier, ou em um outro centroavante, se ele não vier. Mas está aí, situação resolvida, martelo batido, o TT não será jogador do Bahia, e nem voltará para o futebol brasileiro. É isso gente, espero que vocês gostaram, deixem seu like aí, se inscrevam no canal, compartilhem com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil, aproveitem a promoção da sentada. Tamo junto, Sada Santos Colores, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri